e agora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminhonista meu nome é Darbom e agora vai hoje é dia 28 do 10 2024 são são cinco da manhã e sabe não podia uma nova jornada e olha aqui ó tio para ele chegar para trás um bocado está atrás de mim E aí e vamos embora aqui e vai embora a gente tá 40 quilômetros do cliente e a gente vai se ir assim para chegar lá às 6 que segundo o Google cliente tava às 6 para agradecer ao meu tio e aí o galho da prima frio foi-se embora ontem à noite fez 24 horas e é isso vamos lá começar então mais um dia mais uma jornada já sei que quando chegar ali a gente é que vai ter que descarregar o caminhão depois então eu vou deixar um 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 tá porra onde é que esse filho da puta parou e não 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 peraí vou para trás e não é que é que é que é que é a esquerda é a preferível passar por aqui o indivíduo tranquilo e a saída o que é que eu queria dizer mesmo e vamos embora mas é a vou deixar um videozinho a seguir que gravei ontem com o sistema que estes gajos aqui tem para água do caminista talvez é o motorista quer água então se tem aqui um sistema particular para isso é um sistema que eu nunca tinha visto mas é um bom sistema por isso só vou deixar o video aízinho para vocês para terem uma ideia do que é que eu estou a querer dizer os caminhões devem sair lá para outra porta mentira eu estou a sair para a porta errada mas está um caminhão que parou de maneira que está mesmo para fazer os outros mas pronto eu realmente achei estranho há bocado ver um caminhão ir embora a vir por aqui por onde eu vim eu estava a olhar estava a lavar os dentes estava a olhar para aquilo estava a pensar putz se queres quer sair por onde entrou está a sair por xito errado mas agora entendi porquê pois está ali um pé al parado de uma maneira que é para foder os outros é assim momentos da aflição é o deus me acuda bom vamos lá aqui então despachar vamos descarregar vou deixar o videozinho aí para vocês verem aquilo que esta área de serviço tem aqui muito interessante por acaso muito interessante que eu tenho que estar aqui a mexer vou botar para aqui colocar já vim os gays do tesla a carregarem os carrinhos tem aqui um carro de corrida bem bonitinho agora uma coisa que eu nunca tinha visto na vida é para vir buscar água para pôr no caminhão tem aqui o tanque eles tem aqui este sistema fresh water dizem eles então se tu quiseres 2 litros de água metes 10 cêntimos 10 litros 5 1 euro 20 por aí vai isto como não leva não leva 20 litros isto é de 15 vou ter que pôr uma de 10 e uma de 4 vamos ver então vou pôr aqui 50 cêntimos ah para pós um abraço e ao nosso amigo Paulo que me deu esta carteirinha ontem muito obrigado muito útil para pôr as moedinhas andava com as moedas nos bolsos já tinha os bolsos todos rotos mas pronto vamos pôr aqui a moedinha de 50 cêntimos a moedas vai contar 10 litros de água carrega-se aqui e o gays diz que água é boa para beber está vendo olha que sistema do caralho que eles arranjaram aqui bom é preferibilista do que não tem nada né esta eu nunca tinha visto olha e diz aqui o tempo está a acabar o que é que é ritos e depois para 10 litros ai eu tenho que pôr 2 não 10 litros já tá o resto é saber se está bem contado mas bom agora aqui tem que pôr uma moeda de 20 cêntimos e aqui ó uma moeda de 20 cêntimos tem que ficar mais 4 litros isto é 15 vai tomando mais 4 litros d'água o total é 15 deve dar ah tá cheio olha é assim muitos dos sítios que a gente vai a água é gratuito é verdade mas para ter as coisas achadas para estar a dar de má vontade sabe é uma coisa que eu vos digo podia ter aqui um escoadorzinho para não foder isto mas para todos os sítios que a gente já agora bem meus amigos depois de fazer aqui 30 e tal quilômetros olha um espanholzinho espanholito passou aqui um espanholito agora bem a gente também vai ter que vir aqui à esquerda ao urso e eu estou com o Google o GPS os olhos aqui não tem besteira não a gente tem que olhar bem para não pode falhar nada se falhar alguma coisa já é deca ou tinha ali o nome da empresa boa boa tinha ali o nome da empresa a dizer é deca a gente vai comer para daqui se chama-se é deca olha já os caminhos a sair tá porra vai-se para lá a gente tem que virar aqui neste cruzamento está ali a escrita é deca assim é bom putz como é que vais virar aqui dá pouco cruzamento é foda aqui não tinha que aproveitar a manhã aqui à direita senão vai passar por cima do processo resolve manhã passar aqui por este sítio agora temos mais um quilômetro e meio para fazer para chegar ao cliente uma coisa é boa é que ali no cruzamento que eu estava meio duvidoso tinha lá o nome da empresa menos mal tem aqui uma ponta baixa pior ainda pior ainda também melhor chegar para cá um canto deixa encostar-se ali ao canto vai foder ali o coi e aí o avião que é meu atrai fez exatamente a mesma coisa que estou se pôr meio É para aqui Fervo acho Não, não é disso Mais para frente Agora o problema é que a entrada da fábrica é por aqui Mas eu acho que para ir mesmo para a fábrica não é o primeiro portão que a gente vê A gente tem que contornar a fábrica O que eu estive a ver aqui no Google A gente tem que contornar a fábrica Me pareceu a mim, posso estar enganado Mas agora quando chegar aqui a gente já vai olhar com atenção Tem um caminhão atrás, se calhar vou deixar passar esse caminhão Porque eu deixo de passar o caminhão e já vim-se para o Nagel Light Para o ver as garras Porque tem várias, várias indústrias aqui Aqui ao fundo Tem várias indústrias Agora a gente tem que apanhar a certa A princípio a fábrica vai-me aparecer aqui à esquerda É, caminhão em frente, está ali os sinais Está vendo, eu ia entrar aqui, mas está aqui os sinais Caminhão em frente E agora aqui deve ter um sinal a dizer caminhão à esquerda Portanto, se for assim está também sinalizado nesta fábrica Agora a princípio tem que vir aqui à esquerda, não é? Deve estar a dizer Edeca caminhões Olha o caminhão que vem atrás de mim Vem para cá também É, olha aqui Maca amarela grande para caralho Edeca caminhões para cá, vês? Devia de ser assim em todo o sítio onde a gente vai Devia de ser sempre assim Vão ver a ideia? Ter bom espaço, ter uma boa informação Para a gente saber para onde é que vai Isto é mera que tinha aqui um parque de caminhões Ah, mas tem um sinal a dizer para vir de caminhões Como é caralho aqui tem um parque de caminhões? Não entendia nada Ora bem, isto agora é em frente Eu por acaso ainda pensei de ter vindo para aqui Para esta zona industrial Mas eu não vi aqui nenhum parque para caminhões Para ser sincero Nem não vi aqui nenhum parque para caminhões Então vá, bora lá despachar isto Ah, não é, meus amigos A gente já falou ali com os gás Que é a portaria Isto é mera, tem dois parques, vê lá Isto aqui é tão grande Tem dois parques de estacionamento para caminhões Eu não fazia ideia Tem este aqui onde a gente está Não é? E agora vai ser o caralho para a gente sair daqui Mas bom Tem que virar para a direita E tem outro parque cá dentro Que eu só vi agora Quando lá tive É que eu vi que tinha lá outro parque Mas de uma maneira ou de outra Um gajo tem que vir cá à portaria Tem que ir lá à portaria tratar das coisas A ver se eu consigo dar a voltar aqui Se não vou me foder É, este parque é feito para quem vai sair, para quem vai entrar Porque há por jeito da coisa Parece meio Meio errada esta merda Mas enfim E como podem ver Tem um parque à direita aqui Mas diz ali parquear e ir a pé para as informações Mas depois aqui Eu não reparei há bocado Quando passei Porque não tinha aí um caminhão Mas depois aqui tem outro parque Em frente A ver Aqui à esquerda Está a dizer parque para a esquerda Um gajo não sabe Para e vai a pé Como é óbvio Estes gajos que já sabem Como é que funciona a empresa Os gajos cheguem Está aqui um primo a feriu parado Aqui dentro Uma Mercedes O homenzinho já me deu aqui o papel Diz que é para eu seguir em frente A gente vai entrar aqui para dentro O gajo já viu o que é que era Vai entender Tem que ir aqui Passar aqui esta rampa Depois à esquerda tem o office Estava eu a dizer Estava eu a dizer Ali onde anda aquele caminhão Tem que ir aqui à esquerda Se eu previ parar aqui Se calhar tenho que parar ao lado deste Aqui à minha esquerda Onde é que eu paro Esta merda Ela tem estacionamento Aqui aonde Estava eu a ver Vou parar ao lado deste Não estou a ver nada Como é que me vai estacionar aqui? Eu vou esperar que este saia Estaciona aqui e pira ali a pé Está aqui sinais A dizer que é brevito estacionado Não tem marcas umas no chão Mas é um largo muito grande É um parque muito grande É um parque muito grande que eu sei aqui Assim que este sair eu vou estacionar aqui mesmo Só sair hoje Ora bem meus amigos Perdão Estamos vazios Vamos lá Estava o caminho da Áustria Vou carregar o próximo cliente Isto aqui é uma merda Digo já Tem boas instalações Sim senhora Mas é uma grande merda Porque é um gajo é que tem que descarregar E pior O pior não é Um gajo é que tem que descarregar O pior ainda é Uma gajo é que a brasileira aí Mal educada Bruto Uma mulher bruta A falar alemão E eu não percebo um caralho de alemão E E depois é que eu entendi passado um bocado O que é que ela queria Ela queria então que eu metesse As paletes alinhadas Tinha que estar bem alinhadas Acho que era para ela entrar com o empolhador dela E poder apanhar tudo Estão a ver a ideia Ela é a que leva os paletes lá para dentro E E então Era assim Tinha que ser tudo alinhado Do jeito que ela queria E os caralho Digo Opa Ai tu Mulher chata E mal educada E cara Eu não fazia como ela queria Vinha cá ter comigo Mandava vir mais um bocado Eu cagava mais um bocado E andou assim até ficar vazio Mas enfim Está feito Está feitinho Vamos agora tampar áustia Cargar para cima a carga E meteram a andar para baixo É isso Gente mal educada há todos os dias Nós vamos Ó andei na calminha Eles queriam que eu me despachasse E eu caguei para eles Quanto mais eles Barravam mais a caguei Eu vou lá uma vez que veio um gajo Até comigo Começou a mandar a vir Para mim Sabe o que é que eu fiz Olhei para ele Falei inglês O gajo não Só falava à mão Larguei a máquina Com a paleta em cima Bem no meio Bem ali no meio Larguei Agarrei Vim embora para o caminhão Peguei um cigarrinho E fui para o lado do armazém Vim tomar um cigarro Mano os gajos ficaram Moucos da vida comigo Até que veio o rapaz Da recepção Fala inglês Veio ter comigo A perguntar o que é que se passava E ele disse Eu não entendo nada O que é que eles dizem Eles são mal educados Gritam Mano grita comigo E vim tomar um cigarro Que eu não estou Vou fazer o que E eles gritam comigo Eu vou lhes bater É isso Vocês querem E o gajo Ai não Então porquê que eles estão A gritar comigo Que não gritem Se não sabem falar inglês Eu não sei falar a língua deles Vamos tentar comunicar Não está para ali Aos garintos E sabe a merda Que ele quer E então O rapaz do escritório Disse Ah ok ok Não é que ela queria Que tu metesses Assim 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 E eu disse-lhe para ele Espera aí Eu sou pago Para conduzir caminhões Eu disse a eles Eu sou pago Para conduzir caminhões E agora Tenho que Fazer a descarga Ainda tem que meter Vocês querem o que Que vai meter Nas prateleiras Também Ai caralho O gajo Foi olhar para mim Com uma cara Pois é Que em Espanha É proibido A gente fazer isso Aqui na Alemanha Não Vocês ainda gostam De tratar os motoristas Como escravos Aqui na Alemanha O motorista ainda é escravo As empresas Como as tuas Pagam pelo transporte Mas a gente é que tem Que fazer os serviços Para vocês Vocês é que são Trabalhadores do armazém E a gente tem que ter Na Espanha Isso é proibido Sabias? Na Espanha Isso é proibido E aqui eu tenho Que estar a fazer Então assim Não tenho muito agrado Em fazer isto Não quero estar a fazer isto Não quero mesmo Então se eu tenho que fazer Eu faço ao meu tempo E do jeito que eu quero Aí tá caralho Mandam logo um gajo Para pé de mim Para mais dar Ah pá Puta que os pariu Mas é Mal educado Tudo por causa Daquela gaja E do outro Parvelhãozinho Que a versão há Ou os gritos comigo Antes Fodeu logo tudo E não andei má devagar E veio um para pé de mim Para mais dar a descargar Bando de idiotas Enfim Não interessa É que estava azedo Vamos embora Vamos a caminhar Até o posito Da carga Até já Ora bem Meus amigos Não sei se se lembram A gente já teve A carregar aqui A gente tem que entrar Aqui nesta Nesta estradinha Aqui A estradinha Tem ali um Audi E tem umas joias Mas não ganha Tem onde parar Caminhão É uma perda Mas se quiser ir ali Tipo comprar Ou comprar alguma coisa Machucou Não tem como Não tem como Passar lá Mas não tem como Mas bom 9h40 Nem também não faço ideia Nem também não faço ideia Quem é o colega Pois dá-me igual Jardim bonito Este aqui da direita Tem ali Trampo para as crianças Tem uma casinha de jardim Quem é o que gosta Essas coisinhas assim Não tem que ter caminhão Nenhum Vamos estar aqui À direita Como fiz a última vez E depois ver onde é Que eles querem Que a meta Para bem carregado Mas aqui não estou a ver Caminhão nenhum Para carregar Nem para Não tem um caminhão De um caminhão ao fundo De um caminhão ao fundo Mas o meu colega Não está cá Provavelmente já carregou Já foi embora Vai com Deus A gente tem aí Colegas aqui na empresa Que é mal está a maneira Mas não vê Isto abriu às 7h da manhã O gajo às 8h30 Já carregou Carregaram rápido Não é normal Quando é cá vim Demoraram um tempo Para carregar Mas enfim Também depende Daquilo que se carrega Também tem isso Mas A gente aqui na empresa Tem uns quantos aí Que é uma malta maneirinha Mas putz Entraram para aí uns quantos Quer dizer Uns entraram Outros já aí estavam Comer tudo na vida Temos aí uma malta pobreira Mas também temos aí Uns filhos de uma mãe Que não sei o que Acabou de ser para aí não Está aí indivíduos A gente tem aqui uns animais De rabo a trabalhar com a gente Não sei não Dá a sensação Que mandaram fora O feto E criaram A placenta Porque putz Tem um pessoal aí Mas Vou te contar Tem aí uns colegas Que Não sei o que vai acontecer não Nem Deus na causa Bora lá falar com os homens Tratar das coisas Para a gente tratar da nossa carga Até já Ora bem Vamos aqui na B12 A gente já foi à Áustria Já cargamos Cargamos Como viram Já estamos cargados Vamos embora Direção Padrão Espanha Santiago Compostela Aqui vamos nós Direção Casa Que alegria Maravilha Já estamos com 3 horas De condição Hoje A ver se faço Mais uma horita Ou coisa assim E a ver se a gente para Para fazer pausa Uma horita Já vai dar Quase em É Uma hora Já vai dar Quase em Em Munique Aí vamos mais caro Eu vou ter que parar antes Não vai dar não Ai 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 Olha o que sale isso Olha É sempre lá Espera-te onde é que dá Sempre preciso fazer uma pausa Daqui nada Para comigo alguma coisa Fazer uma pausa E depois Cheguei a viagem Queria ver se a gente Conseguia ir dormir A França hoje Mas Dá-me a parecer meio difícil O GPS está a dizer Que a faixa Do lado direito Daqui a 48 km Está fechada Então é É antes de chegar A Munique Eu estou a 91 de Munique Vou ter que parar Em um sítio qualquer Que é para Não me machucar Para acabar o horário No meio do trânsito Ou coisa assim Estão ver É Para apanhar aí Uma brecha Um parque De maluco O pior é que aqui Para estados Não tem grande coisa Mas agora Se é só mesmo Para fazer uma pausa Meia hora Que eu já fiz 15 minutos Enquanto estava À espera dos papéis Pus em pausa E ao fim de 20 minutos O gajo apareceu Com os papéis Aí já tirei de pausa Então Fiz 15 minutos De pausa E agora Preciso fazer uma meia hora Deu para ver um cafezinho Deu com sono Acredito nisto Puta Mas O interesse é que a gente já está cargado e virado para casa Estamos olhos Estamos Para que até padrão Ainda dá Peraí que eu digo já A vocês Quanto chegamos É que são Já sei por cá Nem com surpresa Vai mandar ir Deixa eu ver Ai eu tenho que parar Mais cedo Hoje Tenho que fazer A tal merda Lá O tal curso Outra vez Porra Outra vez fiz aquela merda Não contou Tenho que fazer de novo Olha a desgraça Pode se machicar Mas é palhaçada Do caralho Olha A roça Ai está sem internet Nos telefones Que merda Só isso Vamos andando E já se vê Se tiver oportunidade A gente já para Vamos dar uma pausa Até já Ora bem meus amigos Vamos tentar parar aqui Está difícil Está difícil De todas as áreas Que eu tenho estado A passar Está tudo cheio 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 Esta aqui É uma área Serviço muito grande Vou ver se consigo De alugar aqui dentro Que eu duvido Este já vai para aqui Então a água está à frente Já Mas a gente vai tentar Vamos tentar Porque esta área de serviço É muito grande A ver se Eu consigo arranjar aqui um bocantinho O gajo é encostar-se É foda eu não Esta área de serviço É muito grande Mas vamos a ver Se a gente arranjar aqui um lugar Nada bem Se vier aqui para o lado O gasol Já vai dar ali Vou virar como se fosse Para o gasol Que eu passo ali pela frente Eu acho que dá para passar Dali pela frente Eu estou a falar isso Porque eu estou a olhar no Google Ou não Se olhar nem dá Para passar ali pela frente É É É do caralho Olha que merda Foda eu Foda eu Pai Isso ali pela frente Não dá para passar Não É Aqui no Google Aqui já está tudo cheio É Já é tarde Estou a ver É Já é tarde Já são cinco e tal Olha para isto Uma confusão do caralho Aqui é na Acardita Olha Que merda Mano Olha já está Só daqui Se eu virar aqui Vai dar-nos a ver os carros Não tem que ir ao menos à frente Olha se eu consigo apanhar em um cantinho Está tudo cheio lá em cima Já Ah puta Depois tem estes gays que estacionam mal para a porra Depois descomplicam Estão a ver a ideia Será que lá à frente É estes gays mal estacionados é uma merda Mas se eu consigo enxer alguém lá à frente Porque isto é assim É uma descegada Tchiii Onde é que os gays das obras se meteram Malandramente Os gays foram em 200 Sim senhora De nada seja dito Os gays foram em 200 É que eu até podia parar aqui Ao lado destes E quem viesse passava à volta Também gostar aqui Dá para eles passarem Se ficar aqui Acho que dá para passar Ou não Ou só Espera aí Vou ajeitar aqui O enxergar o máximo poder à esquerda Aqui está tudo fodido Não tem onde parar Atrás destes aqui É para esquecer Aqui não dá mesmo Bem gostar aqui todo Malandramento Estar aqui à barreira Para não foder nada E quem vier dá a volta Eu acho que tudo vai dar Acho que posso ter que estar mais no carro Deixa eu ver Esse caminhão é português TSL é português Não sei o que é Luiz Deixa eu ver Estar aqui todo O máximo possível É para abrir a porta Vamos por foder É para abrir a porta É para abrir a porta Eu acho que dá para passar Aqui Eu acho que dá para passar Aqui Vamos andar na meia Vamos ver se dá Vamos ver se dá Espera aí A porta Tem que ser a conta Vamos ver se dá Espera aí É Está para passar aqui outros caminhões Quem vier é passar aqui bem Dá a volta Se quiser ir para ali Vira Vai se foder Porque ali não tem muito espaço Olha aqui Este caminhão que está aqui Estão a ver? Está ocupado Dois lugares Pois tem Tem indivíduos assim Estão a ocupado Dois lugares Não estava Aqui Nada Se meter ali Vai empatar tudo Não haver ideia Porque tem nenhum Que está um bocadinho Mais adiado Se não até dava Para para trás deste Só isso Fica-se aqui mesmo Está aqui o português Parado aqui em frente Malandramento Tem que ter saído Despertinho É A gente vai ficar aqui Só espera que não venha a polícia E está tudo cheio É A gente fica aqui E amanhã Às 5 Às 4 da manhã A gente avala Então vai Olha Tudo cheio ali Daqui a lá Estão a ver? Está tudo cheio Não tem como Então vai ter que ficar Mesmo por aqui Não tem o que fazer Então vai meus amigos Até amanhã Fiquem com Deus Este é a vida De um caminista Meu nome é Darpol Até amanhã Fui Bye bye